Mandelão dos Flux Quando ela chega, todo mundo para Vira atração, extraordinária O pai tá on, já chegou no papo Se caiu na minha rede, é vapo Ela é top, mina sensacional Gosta de carinho, mas também gosta de brau Segue o pontinho, domina o bailão Senta, 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 senta na má intenção Segue, segue o pontinho, domina o bailão Senta, 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 senta na má intenção Fico louco, 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 louco pra pegar Louquinho por você, doido pra te beijar E eu fico louco, louco, louco pra pegar Louquinho por você, doido pra te beijar Se movimenta vai, se movimenta vai Eu tô acelerado, tô querendo mais Se movimenta vai, se movimenta vai Descendo, subindo, rebola pro pai Quando ela chega, todo mundo para Vira atração, extraordinária O pai tá on, já chegou no papo Se caiu na minha rede, é vapo Ela é top, mina sensacional Gosta de carinho, mas também gosta de gal Segue o pontinho, domina o bailão Senta, 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 senta na má intenção Segue, segue o pontinho, domina o bailão Senta, 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 senta na má intenção Fico louco, louco, louco pra pegar Louquinho por você, doido pra te beijar Eu fico louco, louco, louco pra pegar Louquinho por você, doido pra te beijar Se movimenta vai, se movimenta vai Eu tô acelerado, tô querendo mais Se movimenta vai, se movimenta vai Eu tô acelerado e tô querendo mais Se movimenta vai, se movimenta vai Eu tô acelerado e tô querendo mais Se movimenta vai, se movimenta vai Descendo, subindo, rebola, rebola, rebola pro passe